Olá, meu nome é Fernando Batista, eu sou um dos sócios aqui da Bridge e no dia de hoje eu gostaria de compartilhar quatro tendências com vocês sobre engenharia de processos que devem reger esse tema dentro do ano de 2025 e nos anos por vir. Antes de mergulharmos nessas quatro tendências, vamos fazer uma pausa rápida aqui e olhar para o passado, olhar para o processo de evolução da engenharia de processos até aqui. Se a gente para para refletir até os anos 1950, nós estamos falando de produtividade e padronização como foco principal do uso de processos. Entre 50 e 70 a gente traz um pouco mais de ciência para a teoria de processos e métodos um pouco mais numéricos. Quando a gente se aproxima dos anos 90, a gente entra numa nova avenida incrível de reengenharia de processos. Aqui não estou falando de pequenas melhorias, estou pensando no processo de uma forma mais estratégica, uma visão ponta a ponta conectado à estratégia da organização e com esse olhar de cadeia de valor a ser entregue para os consumidores na ponta. Anos 2000, aqui a gente já entra na era das integrações, processo dando as mãos para a tecnologia, para RP, para CRM e processos agora integrando dados, informações, ponta a ponta da organização como um todo e sendo sustentados por grandes sistemas, de novo, como RPs e CRMs. Agora que já vimos de onde viemos, vamos olhar para o futuro e tentar entender essas quatro grandes avenidas que vão drivar os próximos trabalhos de processos nos anos por vir. A primeira dessas avenidas é o uso mais intensivo de automações, de RTA, junto com o IA dentro dos processos de negócio. Então a gente está falando de processos mais autônomos, mais integrados, capazes de tomar decisões, porque quando a gente traz inteligência artificial para esse contexto com riqueza de dados e automações, esse é um processo que ele ganha um pouco mais de independência para entregar aquilo que o seu cliente na ponta precisa. Segunda tendência importante é o uso massivo de dados para engenharia, desenho e melhoria contínua desses processos. Então se hoje a gente consegue analisar e absorver dados do comportamento do nosso cliente o tempo inteiro, esses dados são utilizados de forma orgânica e rápida para a gente fazer evoluções contínuas nesses processos. O processo precisa calibrar um pouco a maneira de fazer conforme a gente sinta que as necessidades do cliente estão mudando. E o que antes eram eventos de melhoria de processo, isso precisa acontecer de forma cada vez mais orgânica, baseada nestes dados. A terceira grande tendência aqui é a alta customização das entregas dos processos. Veja, grandes bases de dados, massivo uso de automação e IEAC coroando esse contexto tecnológico. Isso viabiliza para nós via processos entregar uma experiência única para o usuário na ponta, para o cliente daquele processo. Porque eu tenho um bom CRM, eu tenho base de dados entendendo o comportamento dele, o perfil dele, eu sei como me comunicar, eu sei o que pode fazer mais ou menos sentido para ele e eu costumizo aquilo que eu vou oferecer para esse cliente na ponta. Quarta e última tendência. É uma aproximação muito forte do tema processos com ESG. Não só um foco em eficiência e eficácia, mas agora a gente precisa se preocupar com o impacto ambiental gerado pelos processos que estou mapeando. Como é que eu consigo otimizar, diminuir esse impacto? Eu preciso me preocupar em identificar e combater vieses, reduzir preconceitos que possam ser gerados nos processos da minha organização. Eu preciso antever riscos, identificar e mitigar riscos dentro dos processos de negócio. E eu preciso me preocupar com rastreabilidade e accountability dentro dos processos executados na minha organização. Para fechar, eu gostaria de destacar que o tema engenharia de processo segue como um pilar estrutural importantíssimo para a sua organização e ele precisa estar atento e evoluindo junto com essas quatro tendências para que você consiga extrair todo o valor que essa temática tem a oferecer. Caso esse ou outros temas de negócio e tecnologia te interessem, te convido a se inscrever no canal e dar uma olhada em outros conteúdos no site aqui da Bridge. Obrigado e até uma próxima! E até a próxima!